Em Camuquira, um carro, você vai ver agora, entrou na garagem de uma casa, é isso, Sander Kels? Você vai vendo aqui dentro do Alterosa Alerta, atenção, atenção, você... Ó, o negócio é o seguinte, foi o carro, tava dentro da garagem, pegou fogo o carro, pegou a garagem, pegou tudo, tudo destruído pelo incêndio. Moradores fizeram o primeiro combate às chamas. O que será que aconteceu aqui, gente? Põe no ar, vamos ver. Moradores gritam desesperadamente para que uma pessoa deixe a casa tomada pelas chamas. Sai daí! Dá até para ouvir o barulho do telhado caindo. Ó, caiu o telhado, caiu o telhado. Segundo o corpo de bombeiros, os militares foram chamados para apagar o fogo, que inicialmente atingiu o veículo e outros objetos na garagem. Quando chegaram na casa, localizada a Rua Esmeralda, do bairro Parque São João, em Cambuquira, moradores estavam combatendo as chamas com uma mangueira. O fogo se alastrou rapidamente para a residência. Os bombeiros atuaram no rescaldo dos forcos. Ainda de acordo com os militares, ninguém se feriu. Um vizinho teria dito que o incêndio pode ter sido provocado após um curto circuito. A PM foi acionada e ajudou nos trabalhos.